Vamos falar de violência contra a mulher aqui, ó, um suspeito, ele foi preso depois de agredir a companheira na zona rural de Novo Belém. É, violência de agressão, né, porque há pouco nós estávamos falando de violência sexual contra a mulher aqui, né. É, esse caso aí foi na zona rural de Novo Belém. Um bastão de ferro utilizado durante as agressões foi apreendido pela polícia militar. É, o soldado Silva, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí! Nós fomos acionados pela assistência social da cidade de Novo Belém, onde a enteada do autor conseguiu correr pro mato e acionar a assistência, né, conseguiu nos acionar devido à agressão que o autor estava desferindo contra a sua esposa, que é mãe da enteada. E, graças a Deus, nós conseguimos aí dar uma resposta rápida, chegamos no local, encontramos a porta da casa arrombada e adentramos o quarto. A senhora estava caída ao solo, uma força de sangue. E no outro cômodo nós encontramos o autor, onde foi contido, né, foi dado o voto de prisão. E o conduzimos juntamente com a senhora para o hospital, para ela ter os devidos cuidados médicos. Foi utilizada uma barra de ferro pra agredi-la, né, pancada forte na cabeça. E chegando no hospital foi constatado isso e foi apreendido a barra de ferro também. Por que pareça, esse rapaz, ele não tinha dado problema pra nós ainda em Novo Belém, mas ele tem uma passagem antiga no estado do Espírito Santo. E aí E aí Obrigado.